Teatro Olimpo, data e local de nascimento, 11 de janeiro de 1997, na aldeia da Constantina. Precisamente 22 anos depois, acompanhámos o penúltimo ensaio de uma reposição da peça O País dos Decretos, em plena sede deste grupo, no piso menos um do Centro Cultural de Ancião. A par com a itinerância pelo país, o Teatro Olimpo recuperou em 2019 a experiência de uma digressão pelo Conselho, iniciativa já testada há alguns anos, cujo sucesso de então motivou uma nova etapa. Só pensas nisso? Em quê? Em destino do Baltasar. E como sou eu quem pensa, tenho o direito e o dever de sonhar. Santiago da Guarda, e mais precisamente o Salão do Centro de Amizade e Animação Social, foi o primeiro ponto de paragem desta digressão. Achamos que é sempre bom, nós andamos muito fora do Conselho, mas é bom também, por vezes, focarmos na nossa casa e no nosso público e andar também pelas freguesias a mostrar aquilo que nós fazemos. Então, mas o chefe não redigiu aqui há tempo um decreto que proíbe os todos? Cada elemento que compõe o Teatro Olimpo, tendo entrado há mais ou menos tempo no grupo, tem a sua história pessoal para partilhar. Eu entrei para o grupo de teatro em finais de 2004 e inícios de 2005, mas quando cheguei ao grupo percebi que era um grupo que já tinha uma história e que para além de ter uma história em termos de idade, que em termos de trabalho também já tinha muita qualidade e era um desafio, pronto, e foi sempre uma vontade incrível para o grupo de teatro de Ancião, porque sempre senti que era um grupo onde eu iria aprender, onde iria poder também explorar a parte artística e se recomendo, sim, e continuo-se a recomendar e continuamos de portas abertas para todos aqueles que queiram vir para o nosso grupo, seja atores, seja técnicos. Voltando a este espetáculo, em concreto, o País dos Decretos, depois de já se terem apresentado fora de Ancião, há registar duas estreias dentro do concelho. Um dos casos é um jovem natural de avalar, uma das freguesias por onde o Teatro Olimpo também há de assentar praça, ainda durante o primeiro semestre de 2019. Dois atores que no Conselho de Ancião se vão estrear, que é o Tiago, que faz uma das personagens principais, e a Maria, que faz uma personagem secundária. O Tiago já se estreou fora do Conselho, por duas ocasiões, que portou-se muito bem, a Maria também, portanto, o nosso grupo está bem, recomenda-se, está vivo, e, como já foi dito, estamos sempre de portas abertas para acolher novos elementos. Eu, que tanto fiz por este país, por vós, sempre esqueces das promessas que fizeste. Sempre tive o desejo de fazer teatro, e a minha mãe sabia disso, então ela disse, olha, Tiago, tens aqui uma grande oportunidade, tens o Teatro Olimpo, que é em Ancião. Vamos ver se assistimos a uma peça, que foi ali mais ou menos que houve, quando começou as jornadas teatrais, foi muito ali, então eu fui às jornadas teatrais, e a impressão que eu tive foi de muito mistério. Tanto na Pampolhosa como na Marinha Grande, depois nós estivemos no dia a seguir, ninguém, basicamente, me conhecia, só a família mais próxima que eu convidei para assistir à peça. Agora, em Santiago da Guarda, provavelmente já vou ver caras conhecidas, portanto, é um nervosinho miúdo, mas que, se eu vim, vou levar isso à frente, e vai correr bem. Nós queremos ter poder! Não, não faça isso!